Fala galera, aqui é o Avot do vídeo de hoje, estou aqui continuando essa série de Mutante Blobs Attack Hoje com o quarto vídeo dessa série maneirona e seguindo aqui na fase da cidade No último vídeo eu joguei a fase 5, que a gente foi lá explorando a cidade, mas por dentro das casas Porque eu não estou muito grande ainda, eu acho que eu cheguei a 80 e poucos centímetros, ou seja, não estou gigantão ainda Agora na fase 6 eu estou achando que vou ficar gigantesco do tamanho das casas e talvez do tamanho dos prédios Então se você está gostando dessa série, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão Mano, eu estou muito ansioso para ficar gigantão nessa fase maneirona Beleza, então pelo jeito eu tenho que usar as mesmas habilidades do último vídeo, da última fase A gente se atrai e se repele aí das coisas magnéticas Caraca, velho, é isso mesmo Aqui eu acho que eu vou morrer Não, não, pula Cara, será que eu morro se eu vir aqui? Vamos tentar Passou... Não, morri Não, cuidado Velho, calma aí Beleza, consegui me atrair e pegar tudo Pulou Pulou, atraiu, beleza Agora eu tenho que me repelir Pulo e me atraio Pulo demais, estou aprendendo Pega tudo Tá, então eu vou me repelir Repeliu e atraiu Nossa Passei por tudo Nem vi nada, velho E agora? Como que eu faço? Agora, cara Acho que eu tenho que ir ali embaixo Calma aí, deixa eu vir aqui E... Consegui, eu morri Bateu aqui Agora deu Consegui Foi lá Mano De novo Muito difícil Pulou E... Gordou E... Sai daqui Morri de novo Calma, velho Pulou E foi Eu vou morrer De novo Pulou Tá certo Mano Se eu relar nesse negócio em vermelho Um dos espinhos Eu morro Pulou E grudou Ah, consegui Passa, 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 passa Consegui Boa demais Tomara que tenha salvado, velho Foi muito difícil conseguir passar essa parte Cara, dá até medo disso entrar nesse cano Porque nem vida eu tenho Dois, três e... Foi Foi lá Vamos lá, velho Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se vocês estão gostando desse joguinho maneirão E já é o quarto vídeo dessa série maneirona Tô com 93,5 centímetros de tamanho Bora comer aqui pra gente recuperar nossa vida Bora lá Tá, eu tenho que fazer alguma coisa aqui E vai ser isso daqui E olha como que eu tô gordão, cara O que que eu faço? Pulou Caraca, mas o que que eu faço? Como que eu tiro isso aqui? Ah Era só tirar a tampa, cara É muito fácil É só pensar nesse joguinho Beleza Agora a gente passa Boa demais Consegui Tá, vamos subir aqui Pra ver que tem cuidado Tá, pro jeito que tem que tirar aqui Não, cara Vai bater aqui de novo Foi lá Mas e agora, cara? Lascou Aqui dá Aqui não dá E nem aqui também não dá Calma Aí Então é assim Aqui é fácil Morri Vou ter que fazer tudo de novo Meu Deus, cara Tá, vem aqui Grudou E repeliu Beleza Consegui tirar Segunda vez é sempre mais fácil Agora eu pulo E passei Beleza Tá, então aqui Eu tenho que pular aqui Pegar aqui Beleza E agora Eu deixo na Na metade Vou seguir Não precisei quebrar a rolha E já passei por tudo E vou ficar gigantesco Meu Deus do céu Comi muito Muito mesmo Ah, daí agora eu acho que eu venho pra cá Como aqui E dou um pulo E entro Aqui nesse lugar Beleza Aqui tem coisa Come o humano Cuidado O que Que eu faço aqui Velho Pulou Bateu Me lasquei Me lasquei Me lasquei O que que eu faço Não dá Não deu Deixa eu tentar de novo Vamos tentar Pulou Calma Pulou Beleza Ah tá Entendi Velho Voou Ah Entendi Cara Entendi Pulou Beleza Come aqui Aproveita Cuidado Não Vai Cara Corri De novo Vamos de novo Veio aqui Pegou as bolotinhas Agora eu entendi como funciona a fase Bateu aqui Subiu Subiu Agora eu vou ter que passar por cima Foi Consegui Boa Come 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 Vai ter que ser rápido Meu Deus Pascou Vai rápido Vai rápido Consegui Meu Deus Consegui Cuidado Foi muito rápido Consegui Boa demais Que legal Essa fase Então se você está gostando Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo Que eu postar Meu tamanho Meu tamanho é 1.4 metros A primeira vez Que eu cheguei A metros 1 metro e 40 centímetros É quase o tamanho De uma pessoa É tipo um anão Massa demais Aqui tem coisas Que isso Cara Que jogo maneiro Cara Esse joguinho Está cada vez mais legal Calma Eu tenho Algum jeito Ah Rapaz É fácil Eu pulo E pulo Pulo E capturo Vamos capturando tudo Pulou E capturou Estou ficando gigantesco Estou muito forte No meu magnetismo Velho Ah Mas travou ali Caraca Dá para comer alguma coisa Aqui Beleza Travou Deixa quieto Travou ali Mas eu consegui ficar Gigantesco Caramba Não sei se eu vou passar aqui Passei Passei aqui Vamos lá Não morre Não morre Não morre Passei Boa Cara Olha os guardinhas Tem guardinha já Tentando capturar Ah não Não é guardinha não É pescadores aí Mas beleza E agora velho Lascou Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Cara Como que eu faço Para pular aqui É assim É assim É assim Consegui 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 Estou comendo Os pescadores Será que eu consigo comer O peixe Consegui comer o peixe Que massa Olha isso Cara Que maneiro Velho Vamos voltar para cá Porque eu acho que eu tenho que Vim por cima aqui Não Não é por cima não Cara Muito alto Vai ter que ser por baixo mesmo Vamos lá Galera Vamos fazer o seguinte Estou parado aqui E eu vou lançar A nossa palavra secreta Então se você assistiu O vídeo até aqui E você quer Fazer uma pergunta E ver o Abut Responder Comenta aqui embaixo Nos comentários Jogo maneirão Porque mano Esse jogo é muito maneirão Caraca Ele está me surpreendendo A cada dia Então comenta aqui embaixo Nos comentários Jogo maneirão Beleza Foi Comeu todo mundo Nossa Agora lascou Velho Consegui Estou prendendo Cada dia melhor Nesse joguinho Come Beleza Não sei se dá Para cair ali Cara Não vou cair não Porque Cara Eu estou sentindo Que a fase Está finalizando Não consigo Comer isso aqui Ainda Eu vou voar Eu vou voar Meu Deus do céu Dois metros E cento Maior que humano Meu Deus do céu Cara Eu quero Descer aqui Para comer essas coisas Ficar gigantesco Come tudo Velho Foi Agora Eu subo Será que eu pego Essas migalhinhas Pegando tudo Que a gente vê Pela frente Olha o tanto De lixo Carrinho de bebê Velho Tem tudo Não consigo Entrar aqui Não dá Caraca Estou muito gigantesco Dá para voar Rapidão ainda Mesmo o cordão Voa rapidão Velho Cara Parece que tinha Coisa ali embaixo Calma aí Eu quero pegar Aquelas coisas Não Vou pegar Aquelas coisas Ali embaixo Sim Velho Você acha que eu vou comer Essas coisas maneironas Foi Foi Come tudo Agora a gente volta Vamos lá Vamos rapidão Passou Subiu Cara Cara Mas não dá Para ir lá Beleza Não dá Para ir lá Foi Foi Vamos rapidão E level Completo Novamente Cara Que fase Maneirona É bem mais legal Que a outra fase Que eu joguei Que era a fase 5 Muito massa Mesmo Vamos jogar fase bônus Vamos lá Rapidão Fase bônus Caraca Vamos comer tudo Rapidão Estou crescendo Agora Que eu não consigo comer ainda Quero comer isso aqui Deixa eu comer tudo aqui Come Agora tem que voltar Para comer aquele negócio Não dá para comer ainda Então deixa Que agora dá Não dá Depois eu volto Ou será que nem volto Vou comer tudo Velho Que legal Cara Eu acho que se eu chegar Num tamanho ideal Eu consigo comer Tudo esses negócios Estou comendo Boa demais Velho Cara Sabe o que está aparecendo Teste planet Você vai comendo Você vai ficando gigantão E vai comendo tudo Pegou 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 Consigo passar para cá Consigo Vamos lá Volta Come aqui Come aqui Consigo comer isso aqui Não Passou de novo Comeu Comeu E comeu também Não consigo Comeu Caraca Velho Olha isso Que legal Velho Vai comendo tudo Não Aqui é pregoso Eu morrer Então tem que vir aqui Comeu 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 Tem coisa para cá Tá Eu tenho que ir a favor Comeu Foi Comeu Comeu Tudo Boa demais Velho Estou ficando gigantesco Come 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 a bota O que tem coisa para comer Comi tudo Velho Estou comendo tudo Derrubei Nossa Velho Será que eu consigo comer Essas caixas gigantescas Caraca Caraca Velho Aqui dá para comer Não dá Passou 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 Finalizei Boa demais 15.200 pontos Finalizado Velho Que fase Madeirona Então galera É o seguinte Agora vai ser a última fase Da cidade E eu tenho certeza Velho Se eu já cheguei a 3 metros Mais ou menos 2 metros e meio Nessa fase Eu vou conseguir pelo menos Uns 10 metros de tamanho Então eu vou deixar Para o próximo vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau